Olá, amigurumeiro! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à aula 1 da nossa série Meu Primeiro Amigurumi, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer o seu primeiro amigurumi e, consequentemente, o segundo, o terceiro, o quarto e todos os amigurumis. Mas eu já vou te avisando que é uma profissão extremamente viciante. Profissão, Juliana? Como assim profissão? Sim, o amigurumi pode ser usado para presentear, para fazer um hobby, para fazer um vício também, mas, principalmente, essa é a minha especialidade, para se tornar uma profissão na sua vida. Então, aqui na Kako Amigurumi, eu ensino você, além de te ensinar a fazer o seu primeiro amigurumi, eu também te ensino a vender esse amigurumi e faturar mais de 3 mil reais todos os meses com esse amigurumi. Note que eu falei amigurumi umas 25 vezes e você ainda está pensando o que é amigurumi, meu Deus do céu? Eu caí aqui de paraquedas porque eu vi esse bichinho, achei bonitinho, abri o vídeo, mas eu não faço ideia de o que é um amigurumi. Amigurumi, gente, o próprio nome já diz. Amigurumi. Amigurumi. Amigurumi é uma técnica japonesa que foi inventada há muito tempo atrás lá no Japão, porque se é japonesa é porque veio do Japão. Apesar de ter sido inventada há muito tempo no Japão, ela se tornou popular no Brasil e no mundo há pouco tempo atrás, principalmente no Brasil. O Brasil está um pouco mais atrasado em relação ao amigurumi do que alguns outros países. E o mais engraçado do amigurumi é que na maioria dos países ele se chama amigurumi. Então a tradução de amigurumi nos Estados Unidos é amigurumi, no Japão é amigurumi e na França é amiguruma. Mentira, eu não sei da França, tá gente? Não leve essa informação tão a sério. Mas o que significa a palavra amigurumi? Amigurumi. Ami significa tricô em japonês. Os japoneses estão todos bravos comigo, mas não tem nada disso. Você está inventando. Gente, isso aqui é de acordo com o dicionário do Google, tá bom? Mas vamos confiar no dicionário do Google. Ami, que significa tricô e nuigurumi. A outra palavra é nuigurumi, que significa bichinho de pelúcia. Então, bichinho de pelúcia feito de tricô. É basicamente esse o significado da palavra amigurumi. E se você tem dificuldade pra falar amigurumi, ou se alguém da sua família tem dificuldade pra falar essa palavra, é só você dividir ela da seguinte forma. Amigo, rumi, amigo, rumi, tá bom? É simples quando você faz essa divisão. E aí, eu separei pra vocês mais 5 perguntas, porque essa é a primeira pergunta, que é o que é um amigurumi? Mas eu dividi mais 5 perguntas pra vocês, que todo mundo que está iniciando nesse mundo do amigurumi, geralmente costuma ter essas dúvidas nas suas cabeças. Primeira pergunta, o que é um amigurumi? Já falei pra você, um bichinho de pelúcia feito de tricô ou crochê. E é mais fácil crochê no decorrer dessa série de aulas. Eu vou te mostrar porque que é mais fácil fazer ele de crochê do que de tricô, mas de crochê. Vai por mim, crochê. Segunda pergunta, eu preciso saber fazer crochê pra depois fazer um amigurumi? E a resposta é não. Muitas pessoas pensam que precisa primeiro já fazer tapete, fazer bordado de, não, barra de pano de prato, fazer cesto, fazer, enfim, o que quer que as pessoas façam. O amigurumi, ele é um crochê à parte. E eu acho que ele é um dos crochês mais prazerosos e também mais fáceis de todo. Porque o ponto que a gente vai usar na sua grande maioria é um ponto só. Então quando você aprender, nós vamos fazer aqui uma série com nove aulas, essa aqui é a primeira. Nós vamos fazer uma série de nove aulas e você já vai sair daqui sabendo fazer o seu amigurumi. Então é uma técnica que você vai aprender do zero. Eu vou te ensinar aqui do zero, desde segurar a sua agulha e segurar a sua linha. E qual linha e qual agulha e o que que você precisa ter. Então a resposta é não. Fazer crochê, saber fazer crochê não é requisito pra essa série de aulas onde você vai aprender a fazer o seu amigurumi. Eu vou te ensinar tudo passo a passo, tintinho por tintinho. A terceira pergunta é, é difícil? Meu Deus, parece tão difícil. Olha aqueles bichinhos maravilhosos ali atrás. E a resposta é não. Não é difícil. Pode ser que você tenha alguma dificuldade em entender no começo, mas depois que você entender todas as técnicas que eu vou passar aqui nessa série de aulas, você vai sair fazendo e vai ficar tão viciada que tudo você vai querer fazer em amigurumi. Eu aprendi a fazer o meu primeiro amigurumi em um dia e depois desse um dia eu já estava capacitada pra fazer qualquer receita. Nós vamos falar também disso aqui nessa série de vídeos. Eu vou explicar pra você o que que é receita e onde que eu consigo fazer outros amigurumis além do amigurumi que está sendo ensinado aqui nessa série de vídeos também. Mas depois dessa série de vídeos você já vai saber fazer o seu amigurumi. Então não, não é difícil e é muito prazeroso. Você vai amar. Quarta pergunta. Que amigurumi eu posso fazer? Você vai me ensinar a fazer esse bichinho que você falou aqui? Você vai me ensinar e aí eu só vou fazer ele? Eu posso replicar ele várias vezes? Não, depois que você aprende a fazer um amigurumi você pode fazer qualquer amigurumi. Você pode fazer um amigurumi por receita porque quando o amigurumi designer desenvolve uma peça, desenvolve um bichinho desse ele deixa um passo a passo escrito e você consegue reproduzir exatamente o mesmo. Ju, quanto tempo eu preciso estudar pra conseguir reproduzir um amigurumi? Você vai ter que estudar esses vídeos aqui da série. Então você precisa assistir até o final essa playlist, essa série de vídeos. Você precisa assistir até o final e você vai conseguir fazer qualquer amigurumi. Inclusive você também vai poder fazer qualquer personagem que você gosta. Se você estiver assistindo a televisão e viu um personagem e você se apaixonou por aquela série, você cria aquele personagem. Se você quer fazer o seu filho de amigurumi, você vai conseguir fazer o seu filho em amigurumi. Já pensou? Se você quiser dar um presente pra sua mãe e fazer a sua mãe em amigurumi, você vai conseguir fazer até a sua mãe em amigurumi. Olha o tanto que é legal. Essa pergunta é muito boa. Quantos amigurumis eu preciso ter pra começar a vender o meu amigurumi? E a resposta é 1. Pra você começar a vender o seu amigurumi, você já precisa ter um amigurumi. Então quando a gente terminar essa série de aula, você já vai ter um amigurumi e você já vai saber o caminho das pedras pra fazer outros amigurumis. Aqui nesse canal eu te ensino não apenas a fazer o amigurumi, porque essa parte é a mais fácil, você vai aprender rapidinho. Mas eu também te passo vários vídeos de receita, onde você vai poder fazer junto comigo e eu vou te ensinar outras técnicas que deixam o seu amigurumi ainda mais profissional. E o meu foco principal que é te ensinar todas as estratégias pra você vender o seu amigurumi. Você já pensou trabalhar da sua casa fazendo brinquedo? Meu filho até hoje acha que essa é a melhor profissão do mundo e eu concordo com ele. Você ficar na sua casa cuidando do seu filho, cuidando da sua casa sem ter que pegar ônibus e fazer brinquedo, fazer bichinho, fazendo a coisa que você mais ama no mundo e faturando seus 3 mil reais. Esse é o maior objetivo aqui da Caco Amigurumi, onde eu ensino toda semana, todos os dias na verdade, técnicas pra você vender o seu amigurumi. Então quantos amigurumis eu preciso ter pra eu começar a assistir essas aulas e começar a aplicar, abrir o meu Instagram, começar a vender profissionalmente? Um amigurumi você já começa, tá bom? E essa pergunta também, né? Ju, eu preciso abrir um Instagram? Nós vamos falar isso depois. Mas a pergunta é, qual o melhor lugar para vender o meu amigurumi? E hoje, gente, antigamente a gente vendia nas feiras, a gente vendia de porta em porta, a gente vendia por indicação, mas hoje a gente tem um aliado muito forte que é o Instagram. O Instagram é uma loja que você abre com custo zero e você consegue vender por ali pelo conforto da sua casa e entregar para as pessoas, seja da sua cidade, você entrega ali através do Uber, através você mesmo levando, ou para todo o Brasil e para o mundo. Você pode enviar para o Brasil e para o mundo usando o quê? O Instagram e os Correios e eu também vou te ensinar a fazer isso. Então cola comigo que é sucesso. Então vamos começar, Ju. Eu quero logo aprender a fazer esse amigurum, amigurone, amiguruno. São várias palavras que as pessoas, você vai ver como é que é a jornada daqui para frente. Sempre que alguém te perguntar, o que você está fazendo? A pessoa vai perguntar todas essas palavras que eu usei aqui e você vai lembrar de mim. Vamos começar logo a fazer esse amigurumi porque eu quero já vender, quero ganhar dinheiro, quero dar um presente para o meu filho, quero fazer meu personagem, quero dar um presente para minha mãe. Vamos começar. O que eu preciso ter para começar, Ju? O que eu preciso comprar para fazer o meu primeiro amigurumi? E esse é o título da próxima aula, a aula número 2. Não se esquece, se você está gostando dessa aula, se inscreve aqui embaixo no canal para você acompanhar toda a série de aulas e para você acompanhar também as outras aulas que eu te falei, as receitas de vários bichinhos que tem aqui atrás e também a parte da venda, a parte onde eu te ensino a vender o seu amigurumi. Não esquece de se inscrever e deixa um joinha se você já gostou dessa aula. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Até a próxima aula, a aula número 2. Tchau. Tchau.